Otávio, continua aqui comigo que a gente vai fazer uma entrevista agora, como eu tinha falado mais cedo aqui no Imponto, com o senador Tasso Gereissat. Ele que é relator do novo marco legal de saneamento básico, que está para ser votado hoje lá no Senado. Então ele vem aqui conversar com a gente, tirar todas as nossas dúvidas em relação a esse projeto. A Ana Flor também está lá em Brasília, acompanha, faz com a gente essa entrevista. Ana, bom dia. Senador, bom dia. Obrigada pela presença do senhor aqui na Globo News. Eu começo questionando sobre a importância de se aprovar esse projeto hoje. Senador, o Brasil tem marcas que são trágicas no saneamento. Metade da população não tem acesso ao esgoto tratado. Mais de 30 milhões não têm acesso à água encanada. Por que o senhor acha que o projeto a ser votado hoje no Senado deve possibilitar a entrada de investimentos no setor e reverter esse quadro? Bom dia, bom dia, Júlia. Bom dia, Flor. Bom dia a todos vocês. Eu acho esse projeto um dos mais importantes que o Senado vota esse ano. Ele tem três aspectos importantíssimos. O aspecto sanitário, da saúde, que é evidente. Nós temos cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Mais de 30 milhões de brasileiros que não têm água limpa em casa. E a quantidade de problemas que isso traz para a população, desde a questão da saúde, da produtividade das crianças na escola, do absenteísmo, etc. Enfim, é uma gama enorme de problemas que essa situação traz para um país, para um problema que é a Europa. Por exemplo, já resolveu há 200 anos atrás e nós ainda estamos neste nível. Tem o problema social. O problema social hoje que vem junto com isso, na época da pandemia, e que essa lei pode vir a ajudar, é o problema do desemprego e da economia. Porque não existe nenhum país emergente ou desenvolvido que tenha no setor de infraestrutura um mercado tão grande e um espaço tão grande para se investir e fazer obra. Na questão energética, na questão de telecomunicações, na questão de estradas, nós não temos essa falta e esse espaço tão grande. Já no saneamento básico, em nenhum país do mundo tem esse campo enorme para se trabalhar. Por isso, atrai investidores hoje, nacionais e internacionais, com enorme apetite, aonde existe no mundo um excesso de liquidez. E pode ser a grande alavanca também de retomada da economia, do crescimento da economia e da retomada do emprego no nosso país. Senador, bom dia. Bom dia, Júlia e Otávio, a todos que estão conosco ao vivo. Senador, o grande fator desse novo marco legal é trazer a iniciativa privada para um setor basicamente dominado pelas empresas públicas. E o grande argumento de quem é contra é de que os pequenos municípios não atrairiam o interesse desse investidor privado. Por sinal, pequenos municípios que já não são atendidos hoje. Como é que esse marco legal pode garantir que todos os municípios serão ou terão a chance de ter essa cobertura de água e esgoto tratados? A primeira resposta você já deu. Quer dizer, os pequenos municípios, os municípios pobres, mesmo nos grandes municípios, São Paulo, Rio, Fortaleza, por exemplo, as periferias, os bairros de periferias não têm investimento em saneamento. Esse é que é o problema. Por quê? Porque não houve recurso suficiente para investir nas áreas que não têm retorno. Esse é o defeito do nosso marco regulatório existente hoje. Existe um monopólio, basicamente, na 90% das cidades, das empresas estaduais e estatais que fazem com os municípios um tipo de contrato que chama contrato de programa. O contrato de programa não obriga a licitação, não obriga a atingimento de metas e só pode ser feito entre dois entes públicos. O que se propõe nesse projeto é que seja transformado em concessão. O que é concessão em que você, para disputar aquele que vai fazer o serviço, concorra com outras empresas e seja obrigado a atingir determinadas metas em determinado tempo e com uma qualidade que a Agência Nacional de Águas vai determinar como grande agência reguladora do Estado brasileiro. Nessas concessões, nestas disputas, licitações, existe uma fórmula nova, inovadora, dos blocos ou da regionalização. Só para dar como exemplo, se uma empresa se propõe a prestar serviço na cidade de Recife, por exemplo, que seria o que chama de filé, ela teria também que levar consigo 20 municípios que são os municípios mais pobres do Estado de Pernambuco. Desta maneira se forma um bloco em que a empresa ganhadora ganha o que está sendo chamado de filé, mas leva o osso junto nesta competição. Eu quero lembrar que isso não existe hoje, nos contratos de programas não existe hoje. Então, esta é a maneira de nós tentarmos universalizar o serviço de saneamento básico para todos os cidadãos no Brasil. Senador, é o Otávio Guedes aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Senador, eu não entendo como é que vai ser a formação desses blocos, porque, pelo que eu entendi, você vai juntar o abacaxi com a cereja do bolo, para ficar bem heterogêneo. Mas aí, vamos lá. Confederação Nacional das Indústrias diz que de 5.570 municípios, só 2.677 têm contratos para saneamento, ou seja, a maioria não tem contrato nenhum. E aí, esses que têm contrato, têm esses contratos de programa, ou seja, só o Rio de Janeiro tem um contrato de 100 anos com a estatal aqui. Aí, vai pegar outro município que já fez concessão, vai pegar um município que nem contrato tem. Como é que você vai conseguir que todos, unir todos e fazer que eles sejam um bloco homogêneo? Olha, Otávio, a titularidade do serviço de saneamento é do município. E, normalmente, o contrato... E aí, existem vários casos, mas no caso aí que tenha contrato de programa com a empresa estadual. Cabe ao município tomar a resolução que quiser. Primeiro, ele pode estender esse contrato de programa, prorrogar esse contrato de programa. Neste caso, para não ferir a autonomia do município, neste caso, na prorrogação do contrato, ele vai ser obrigado a, nesta prorrogação, atingir todas as metas que a Agência Nacional de Águas, a ANA, vai estabelecer no grande programa de saneamento nacional. Pode ser também que queira o município, e pode, pelo nosso projeto, transformar o contrato de programa em uma concessão. Neste caso, por exemplo, também vai ser obrigado a trazer para a concessão os novas metas e requisitos estabelecidos pela ANA. E pode, no caso aí, por exemplo, do Estado, porque tem uma confusão que é sempre feita, a titularidade é do município, isso não tem dúvida. Mas a maioria das empresas que prestam serviço são empresas do Estado. O Estado pode também privatizar a empresa estadual e refazer com os municípios toda uma linha de contrato novo, de acordo com os municípios. E aí, quem vai desenhar este bloco, este sistema de blocos, é o governo do Estado, com o auxílio técnico da ANA, que vai ter um corpo técnico robusto para fazer esse desenho. Esse desenho de blocos, o regional, ele pode ter dois principais objetivos. Uma é essa, de você levar o osso e levar o filé. E a outra é, por exemplo, você fazer parte de uma mesma bacia ou de uma mesma adutora, o que dará uma escala e uma produtividade, uma eficiência muito maior e uma atratividade muito maior ao projeto. Está certo, senador Tasso Gereissati, perfeito. Muito obrigada pelas suas declarações, informações aqui sobre o projeto que tramita hoje no Senado, deve ser votado hoje. agradeço a participação do senhor, da Ana Flor também, do Otávio Guedes também. Bom dia para todo mundo.